Tudo bem com vocês? Eu vou tentar explicar uma coisa que todo mundo às vezes ouve falar e fica meio em dúvida de que se trata isso. Então, o que é uma sala de hemodinâmica, ou também os americanos chamam de CAT Lab, ou sala de angiografia, de arteriografia, sala de cateterismo. Nós estamos dentro de uma sala de hemodinâmica agora. A sala de hemodinâmica tem alguns aspectos que são interessantes. Primeiro, é uma sala que está protegida por paredes com chumbo, porque ela trabalha com raio-x. Então, como vocês sabem, o raio-x pode trazer danos se a pessoa tiver uma exposição muito prolongada a ele. Então, toda sala de hemodinâmica, quando a gente vai trabalhar dentro dela, a gente não vai estar assim como eu estou. A gente vai usar uma proteção que é tipo um avental de chumbo. A quantidade de raio-x que o paciente vai receber durante o exame, ela não vai fazer mal a ele, porque é uma coisa eventual. É lógico, uma pessoa como eu, ou a enfermeira, ou auxiliar de sala, ou anestesista que está aqui dentro, ele vai ficar muito tempo exposto ao raio. Então, ele tem que se proteger para isso. O que se faz em uma sala de hemodinâmica? Hoje em dia, elas evoluíram muito do ponto de vista tecnológico. Então, elas associam vários tipos de tecnologia de imagem para a gente estudar o paciente e fazer alguns tipos de tratamento. Então, como vocês veem aqui, eu tenho aqui a tomografia, eu tenho dois conjuntos de tela, uma tela bem grande para eu trabalhar comodamente, outro para o meu auxiliar olhar. A gente tem um aparelho de anestesia que é que nem um centro cirúrgico, que está naquele canto ali. Eu tenho luz igual um centro cirúrgico convencional. Esse aqui é o aparelho que vai emitir o raio daqui de baixo e isso aqui é onde vai captar a imagem e vai mandar para mim lá no monitor, para eu olhar o que eu estou fazendo. Então, a gente utiliza uma série de dispositivos que são catéteres e dispositivos para tratamento que ficam no armário dentro da sala, porque eu preciso ter acesso a eles rapidamente. E vai estar tudo aqui dentro dessa sala. Hoje em dia, essas salas, elas deixaram de ser unicamente salas para fazer cateterismo, mas a gente também pode fazer cirurgia aqui dentro, porque a mesa, o equipamento que eu tenho aqui, a luz, o equipamento de anestesia permite isso. Então, elas são chamadas de salas híbridas, que são as salas mais modernas que a gente tem hoje para fazer esse tipo de exame. Então, ali tem uma bomba de injeção, que é onde eu vou injetar o contraste no paciente. Lá atrás eu tenho outras tecnologias, como eu tenho um aparelho para aquecer o paciente. Eu tenho um aparelho para injetar CO2, se ele não pode receber o contraste convencional. Eu tenho um outro aparelho para aspirar um possível coágulo que possa ter dentro do vaso. E ali eu tenho uma infinidade de materiais, que a gente chama materiais de alto custo, que como vocês já ouviram falar, são stent, stent graft, endopróteses, que são utilizadas para fazer uma série de procedimentos. Isso é uma sala híbrida, uma sala de hemodinâmica. Está ok? E uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, que no Brasil, essa é a única sala que tem vista para o mar. Por isso, ela é muito cômoda e eu gosto muito de trabalhar aqui dentro.